Fala galera, beleza, tô aqui com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu vou mostrar um mod aqui que é o Tool Aí você pode fazer um monte de coisa por aqui, aí você pode passar do criativo, do survival, você pode botar de manhã, lá tá de noite, botei de manhã Também pode botar de noite, aqui também você pode botar, você pode spawnar algum bicho aqui Vamos supor, vou botar um bicho aqui qualquer Vou botar uma galinha Ó, spawnada Aqui ó, ela tá aqui a galinha Viu, também pode fazer outras coisas, como os ultimate itens Ultimate itens, você pesquisa aqui, você pode pegar qualquer item, mas só que você tem que saber um número, ó Vou botar 16, ó Avançar, concluído Vou botar add Aí vai aparecer o que? Apareceu isso daqui, ó Então, vamos lá O que eu posso fazer Ah, esse mapa aqui eu criei Só pra fazer esse vídeo aqui mesmo, pra vocês Pra vocês não ficarem assim Ai meu Deus, um Creeper Explodiu Faz mal não, depois eu faço essa casa aqui de novo Vamos ver o que eu tenho aqui Tem uma batata aqui também Peraí, vou passar o criativo aqui pra vocês Beleza, aqui Tô no criativo Vamos reconstruir tudo ali Não, não vamos reconstruir não É... Peraí Aqui também tem exploder Pode explodir aqui Pode explodir aqui um negócio Explode Aqui, ó Explodiu aqui, ó Cadê? Ali, ó Explodiu ali Explodiu aqui, bem nesse lugar aqui, ó Isso daqui vocês podem encontrar na Play Store Esse daqui O Tool Aqui, ó Também pode botar Uma armadura Mas peraí Eu tenho que passar pro Survival primeiro Aqui, beleza Passei Ó, vou usar uma armadura agora Sete armas Botar de... Diamante não Vou botar de Gold Ó, a lá Vocês podem ver aqui em cima, ó Aqui Aqui tá com a armadura de Gold Eu posso mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, ó Completamente de Gold Aí, eu... Esse mod aqui Faz que você não... Não perca a vida, ó A lá Ali é a vida Não tá mexendo em nada, ó Você pode botar na aranha à vontade Sem tomar dano Ó, lá Viu, matei Porra, curou pra explodir minha casa Ih, foi também Vem, então vem Beleza, eu quero arrumar brilho pra ele Cadê ele? Sumiu? Beleza Vou passar criativo pra reconstruir ali Tá mexendo? 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 Obrigado.